Eu sou um coelho 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 Não tem nada que não seja a tua guitarra Que não seja a tua guitarra Oh, 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 oh Olha que que tem mais micros Olha que que tem mais micros Oh, oh, oh Ora que tem mais micros Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que seguro como dice Ora! Saúl! Agua! Selvイ Seriously Normanda Dell'Irio Um abraço, Tiago Lira Damos graças